Bem, essa receita é muito simples, nós vamos iniciar aqui com 500 gramas de batata cozida. Se você cozinhar no vapor, ela vai ficar melhor, porque fica mais sequinha. Então o primeiro passo é espremer essas batatas até virar um purê. Amasse bem até ficar um purê assim, bem homogêneo. E acrescente aqui uma colher de chá de sal e meia colher de chá de pimenta do reino. Misture bem. Agora reserve. Aqui eu tenho quatro salsichas e nós vamos dividi-las em três partes iguais. E agora nós vamos montar os espetinhos. Os espetinhos de churrasco ou o que você tiver disponível. E aqui eu tenho 80 gramas de queijo mussarela picado em cubos. Então comece a montar. Primeiro espete uma salsicha. Depois, um cubinho de queijo. Mais uma salsicha. E mais um cubinho de queijo. E finalize com a salsicha. Aqui eu tenho um ovo. Bata um pouquinho. E coloque em um copo pra ficar mais fácil depois. Agora, divida o purê de batata em mais ou menos quatro partes iguais. Pegue cada uma das partes. Faça uma bolinha assim. Amasse um pouquinho. E agora nós vamos envolver o espetinho com essa massa de batata. Com esse purê. Se estiver grudando muito, você pode umedecer um pouco as mãos. Enrole todos assim, dessa maneira. Agora eu tenho aqui 100 gramas de farinha de rosca. Essa é uma farinha de rosca temperada. Eu já ensinei como fazer. Eu vou deixar o link na descrição. E no final desse vídeo também eu vou deixar na tela. Pra vocês clicarem e ver a receita. E eu tenho 50 gramas de amido de milho. Passe no amido de milho. Depois passe no ovo. E depois na farinha de rosca. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal. Já aproveita, clica no botãozinho se inscrever. Que tem aqui embaixo do vídeo. Clica também no sininho. Pra você sempre ser avisado quando eu postar uma receita nova. E também você ajuda bastante o canal a crescer. É muito importante pra mim. Então não deixe de se inscrever. Combinado? Olha só. Empane bem. Pra que não vaze depois. Bem, olha só. Eu já empanei todos eles. E agora nós vamos levar pra fritar. Bem, aqui estão. Olha só. Depois que ele fritar de um lado. Você vira ele e frita do outro lado. E depois rapidamente vira do outro lado. Pra que ele aqueça por igual. Rapidamente. Pra não rachar. E também é importante você empanar bem. Pra que ele não rache. Porque olha o exemplo desse daqui. Ficou uma falhazinha aqui. E daí ele acabou rachando um pouquinho. Então lembre de empanar bem. E apertar bem o purê. E se você tá gostando desse vídeo. Já curte aqui. Compartilha. Porque realmente essa receita é uma delícia. E não deixe de fazer. Porque todos vão amar. E agora vamos ver como que ficou. Bem, é isso. Espero que tenha gostado. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.